Vem amigos da grande globa e você vai vendo o Neymar no apartamento Já pegou o primeiro, pegou de costas amigo, olha o segundo é red shot O terceiro, ali no cemitério foi também Agora a trocação honesta ali no bombe, quem sabe agora mais um, falta um amigo Só um pro ex, acabou Neymar Júnior é o nome da fera amigo Que jogada, que jogada foi essa amigo? Botou o 5 pra vala, haja bala Passa festa Neymar